Mateus Simões destrói o IPSM. Você ainda duvida disto? Somente em recursos da saúde, mais de 80 milhões de reais são desviados todos os meses. Numa atitude sórdida e num ofício ilegal, a dupla Mateus Simões e Zema desviou do IPSM todo o recurso das mensalidades dos militares e cancelou a contribuição patronal. Zema está fingindo de bonzinho, mas deixou o IPSM sem receita orçamentária e sem a autonomia administrativa, tudo com a conivência do Gustavo Barbosa da Secretaria da Fazenda. Sem orçamento, o sistema de saúde vai colapsar. Zema faz elogios no TikTok, enquanto Mateus Simões frita os militares. Zema mente, não gosta e nem valoriza os policiais e bombeiros militares. Só quer usá-los como vitrine de sucesso, porque sabe que no seu governo, a polícia militar e o corpo de bombeiros fazem as melhores entregas para a sociedade. Nosso IPSM vale uma guerra. A realidade nos impõe ir para a batalha.